Dentre a programação do Março Mulher, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Nova Mutum, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante este sábado a campanha preventiva para atender aí as mulheres mutuenses. Quem passa mais informações é a Luciane Maier, ela que é da Secretaria Municipal de Saúde. Luciane, então em todas as unidades de saúde do município, durante o sábado, estarão realizando essa campanha. Isso, a gente vai estar com todas as nossas unidades de saúde abertas, das 8 às 17 horas, para estar atendendo as mulheres. Dentre a programação, a gente vai estar realizando o exame preventivo para detecção do câncer de colo de útero em todas as mulheres que ainda não realizaram o exame, ou que faz mais de um ano que realizou, para que procurem a unidade de saúde, então nesse período, ou que não tenha disponibilidade de ir durante a semana para estar realizando o exame, para que leve seus documentos pessoais até a unidade de saúde para estar realizando, então, o exame para detecção precoce do câncer de colo de útero. A importância, Luciane, da prevenção e também que as mulheres se conscientizem desta importância aí de prevenir, e a Prefeitura Municipal tem essa preocupação também, né? Isso, porque o câncer de colo de útero, logo no início, ele não apresenta sinais e sintomas. Quando vai apresentar sangramento, dor na região baixa, na região pélvica, aí o sintoma já está no estágio avançado. Então, por isso a importância da realização do exame. Ele detecta alterações logo no início, e essas mulheres já são encaminhadas para tratamento e acompanhamento ginecológico. Então, é importante que as mulheres façam o exame e que também, dentro de 60 dias, procure o resultado na unidade de saúde. A gente só ressalta alguns cuidados antes da realização do exame, para que as mulheres não realizam duchas ou aplicação de creme vaginais nas 48 horas que antecedem a realização do exame, não mantenham também relações sexuais nas 48 horas que antecedem, e que procurem, então, unidade 5 dias após o término do ciclo menstrual, porque aí nesse período pode dar alteração se realizar o exame. Luciana, então vamos reforçar o convite desta campanha. Então, será neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, em todas as unidades de saúde do município. Isso, a gente deixa o convite especial. As unidades de saúde estão se organizando, inclusive com atendimento médico em algumas unidades de saúde, para que, se tiver alguma alteração visual, já seja encaminhado para atendimento médico, orientações clínicas para prevenção também do câncer de mama nas mulheres. Então, a gente deixa esse convite especial a todas as mulheres mutuenses, para que compareçam as nossas unidades de saúde para estar realizando esses exames. Luciana, muito obrigada pelas informações. Osana Menezes, para os estúdios do SBT Comunidade.